O primeiro Seminário Estadual de Água e Saúde, realizado no auditório do Escritório Central da Emater, em Porto Alegre, teve como tema a discussão sobre os avanços no que se refere à água para consumo. O evento contou com a participação de equipes de vigilância em saúde municipal e estadual, empresas e serviços de tratamento de distribuição de água, entre outras entidades responsáveis por garantir a qualidade da água. O objetivo, então, desse seminário, promovido pelo SEV, Centro de Vigilância e Saúde, e também pela ABS, é promover uma discussão entre as entidades que são responsáveis pelo abastecimento de água no estado do Rio Grande do Sul, tanto no meio urbano quanto no meio rural. E, no caso do meio rural, entra a Emater como um protagonismo, hoje principalmente no turno da tarde, apresentando diversas experiências relativas a isso e promovendo e participando das discussões. Então, hoje a Emater vai apresentar toda a questão do trabalho que ela realiza para garantir o abastecimento de água com maior qualidade para os produtores rurais. Então, a gente vai apresentar todas as ações em abastecimento, que é a proteção de nascente, todo o cuidado com o reservatório, a limpeza do reservatório e o uso do clorador. Então, todo esse trabalho que a Emater vem desenvolvendo ao longo dos seus 60 anos de casa. Nós vamos apresentar um trabalho do município de Eugênio de Castro, na família do Seu Valdir, onde a família é composta por cinco integrantes, onde tem crianças também, e a família usava água de uma vertente, uma nascente, aberta, cheia de folhas, acesso de animais, próximo a uma... onde eles tiravam leite. Então, a gente fez esse trabalho, fizemos análise e a análise mostrou que a água estava insatisfatória para o consumo da família, para o consumo humano. A gente fez a proteção da vertente, trabalhamos todo o processo da mata ciliar, da desvio, da questão dos contaminantes, de esterco, e depois a gente fez análise, cinco meses depois foi feita a análise, e um trabalho simples, né, que está na mão, ou está no alcance dos agricultores, e mostrou que essa água, que era insatisfatória, hoje ela está satisfatória para o consumo daquela família. E no relato deles mostra que melhorou o sabor da água, que melhorou porque antes precisava limpar aquela vertente, hoje não precisa mais, e segundo a dona da propriedade, diz que tendo água de qualidade é mais segurança para a minha família. Hoje à tarde, então, nós vamos compartilhar aqui no primeiro Seminário Estadual de Água e Saúde os casos, as ações que são desenvolvidas no município de Ametista do Sul em relação à limpeza, à conservação dos reservatórios familiares, no caso das propriedades rurais. Então, é mais a parte prática de como as ações acontecem na prática, como é feita a orientação de forma de DM, né, demonstração de método, tanto de forma individual quanto de forma grupal, o trabalho da limpeza dos reservatórios e a importância que a limpeza dos reservatórios tem, não só para o nosso município, mas para manter a qualidade da água no geral. Este seminário vai ocorrer anualmente, integrando a programação da Semana Estadual da Água.